Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Desde já se és novo por aqui, olá, meu nome é Daniela e hoje temos o tão aguardado e esperado calendário de advento da Look Fantastic. É verdade, finalmente chegou o calendário, estou mega entusiasmada por abri-lo com vocês. Espero muito que vocês gostem deste tipo de vídeos e se gostarem não se esqueçam então de deixar o vosso gosto. Estou a pensar em mandar ver também o calendário da NYX, por isso se algo que vocês quisessem ver por aqui ou algum outro calendário digam já aí embaixo nos comentários que é para eu poderem encomendar e abri-lo aqui com vocês. Se és novo por aqui então também não te esqueçam de subscrever ao canal, há conteúdo novo por aqui todas as semanas, 3 vídeos por semana, o mesmo pelo meu Instagram, por isso não te esqueças de passar por lá. Eu tenho feito também alguns looks, vão sair agora looks de Halloween em que estamos na reta final, vão sair mais looks de dia a dia, agora sim para este tempo mais frio, que é tipo do meu tempo favorito do ano inteiro. Vou tentar também alguns tutoriais de maquilhagem pelo IGTV, mais Reels, por isso qualquer sugestão é sempre bem-vinda. Eu espero muito que gostem do vídeo de hoje, foi escolhido também por vocês por lá, por isso sem mais demoras vamos passar já para o vídeo. Vamos lá abrir, ufa, esta beleza enorme que chegou e, oh, é muito pesada. Isso quando chegou eu fui a correr pela escadaria abaixo para ir buscar o senhor e eu peguei nisto e vim a correr e não a percebi do quão pesada que isto é até eu chegar a casa, já me doírem os braços. Mas pronto, vamos lá abrir este calendário. Uma coisa que eu tenho que dizer, vocês votaram-me no Instagram na altura, a primeira sondagem que eu fiz foi então retornamente este calendário, que vocês escolheram este. No entanto, eu fiz outra votação mais tarde, em que vos disse que estava a pensar em mandar ver o da Filionique, porque eu não resisti à tentação e fui de facto ver este calendário, uma menina inglesa, que eles lá tiveram acesso um bocadinho mais cedo e então ela mostrou o conteúdo deste calendário e eu fiquei um bocadinho naquela porque era muita skincare, muito pouca maquilhagem. E no entanto, eu fui ver o da Filionique e fiquei um bocado mais tentada, precisamente por ter um pouquinho mais de maquilhagem. Vi também o da Sephora, achei um bocado exagerado, no sentido de eu estava a pagar basicamente metade do que estava lá dentro, por exemplo, no caso deste já não, eu paguei 90€, nem isso, tive um código de desconto na altura e tem quase 400 e tal euros aqui dentro e o da Sephora é 100 e tal euros por 200 e poucos euros. Por isso não era o que compensava mais e o da Filionique era o mesmo. E para além disso, o da Filionique, apesar de ter mais maquilhagem, grande parte dos produtos que trazia são travel size, são super pequenos, alguns deles nem eram travel size, era tipo um tamanho deluxe, era mesmo muito pequenininho, era tipo 3ml de cada produto, ou seja, aquilo era algo que eu ia experimentar e ia usar outra vez e ia acabar o produto logo, por isso eu pensei que ia ser um calendário um bocado de desperdício de dinheiro e voltei então ao da Look Fantastic e é este que vamos abrir hoje, mas se quiserem ver mais algum, por exemplo, o da NYX, algo desse género, já sabem, digam aí embaixo nos comentários que eu compro e abro aqui com vocês. Vamos então começar com este calendário que eu estou mega desejosa, até vestir uma camisola assim, mais fofa, para chamar aquela vibe natalícia, que eu estou mais do que pronta, para quem já me segue pelo Instagram, já viu pelos meus stories, que na Primark já há coisinhas natal e eu já andei lá a cuscar, por isso em breve vamos ter um rolozinho da Primark. Mas então, vamos a este calendário, a primeira porta é logo esta dourada, ok, e vem aqui esta coisinha, isto parece que vem todo tipo com um cheirinho, embaladinha, e temos então o nosso primeiro coisinho de maquilhagem, que é então, que é um blush glow duo, da Natasha de Nona. Vocês sabem o quanto é que eu adoro a minha paleta da Natasha de Nona. É pena ser tão pequenino, podia ser um tamanho se calhar um pouquinho maior, nem que fosse só blush, mas ser o tamanho original. O packaging sempre incrível. E aqui temos um blush e um iluminador. O blush é um bocadinho mais rosa do que aquilo que eu estou acostumada. Eu vou deixar nos preços de tudo pelo EK, que é para vocês terem uma noção se vale ou não a pena, mas tudo o que é da Natasha de Nona eu adoro, e assim já posso testar este blush, que parece ser, apesar de tudo, super a minha praia. Vamos agora à porta número 2, que está aqui embaixo, e temos um pincel. Este não veio embrulhado, veio um bocado achatado, pobre coitado. Mas parece ser super fofo. Isto é ótimo aqui para o pó. Vocês sabem que eu tenho adorado a colocar tudo com um pincel. Ele é muito fofo mesmo. E é da marca Luxie. E é o 552 Stapered Highlighter. Pincéis é algo que acho que faz todo o sentido, porque eu pelo menos quero sempre conhecer marcas novas, sejam acessíveis ou mais caras, e pincéis é algo que me faz sempre muita falta. Vamos então à porta número 3. Uh, esta aqui já é mais pesadinha. Na porta número 3, temos então um Shower Gel, da Molten Brown. Supostamente esta marca é mega bougie, por isso, e eu gosto daquelas coisas que as pessoas me podem dizer sempre que eu vou adorar, é cheiras bem. Por isso, gel de bem, cremes, perfumes, é algo que eu vou sempre gostar. E ele vem em um packaging super giro. Parece mesmo um packaging de perfume. Uh, cheira super bem. Ok. Adoro estas coisinhas. Eu sou uma pessoa que fica feliz com qualquer coisa, por isso, vocês vão me ver a sorrir ao longo do escadambário todo. Porta número 4 é das maiores. Há aqui 3 que são as grandes. E temos então aqui, Dragon's Blood Cleansing Water, uma água de limpeza com sangue de dragão, da marca Radial. Uau, é uma água micelar com ácido hilerónico e vitamina B3 para limpar gentilmente e su... su... acalmar a pele. Por isso, sim, acalmar eu preciso. Esta minha espinha está aqui em full on. É a última daquelas manchas de acne, por isso. Se isto puder ajudar, eu fico tão feliz. Neste momento, eu acho que estou tão apaixonada por skincare que eu acho que este calendário foi a minha melhor decisão. Porque a minha pele tem estado mesmo nas últimas. Eu não sei o que é que se está a passar. Toda a ajuda é pouca. Porta número 5, que é o meu aniversário. Faço 25, dia 5 de dezembro, por isso, podem-me desejar os parabéns nesse dia. Mas então, temos aqui uma coisa mais pequenina. É uma sombra em creme. Gente, vocês sabem que eu adoro a minha sombra em creme da Maybelline. Esta aqui é da marca Mina e é o 532 da Cream Shadow. É mesmo a minha cara. Vejam bem. Adoro, adoro, adoro. Vocês sabem que eu adoro isto aqui para o dia-a-dia eu só aplico bronzer e nenhum deste tipo de sombras e está ótimo. Por isso, não podia pedir. Melhor, leram-me o pensamento. Acreditem. Sombras em creme são tipo a cada coisa perfeita para quem te impressa de manhã. Não podia recomendar mais. Ora bem, número 6. Onde é que tu estás? Está aqui em cima. Número 6, temos do Philip Kingsley um Elasticizer Therapy Deep Conditioning Treatment. Ou seja, eu presumo que isto seja para o cabelo, não é verdade? Sim. Isto aqui supostamente é então um tratamento profundo para o cabelo. Ótimo, porque eu tenho algumas maleixas no meu cabelo, por isso todo o cuidado e mais algum é pouco. E este aqui é um tratamento profundo e é para aplicar antes do shampoo. Só tem aqui um sinal que eu estou a ver estas instruções, é que é suposto deixar isto entre 10 a 20 minutos antes de colocar o shampoo e não demora tanto tempo para tomar banho. Mas pronto, um bom tratamento é sempre essencial para o cabelo. Eu gosto de ver um cabelo saudável, é essencial. Foi um dos motivos pelo qual eu cortei o meu porque ele estava um bocado danificado, por isso isto vai ser a salvação para ele agora crescer novamente saudável. Porta número 7. 7. E temos aqui um tónico e eu ando para comprar este tónico e eu digo-vos desde que saiu que já foi para aí a meio do verão e este aqui é da marca Raine e é o Ready Set Glow Daily AHA Tonic. Eu adoro tónicos com ácido glicólico, eu gosto muito do meu da The Ordinary mas ele tem uma taxa de ácido um bocado elevada às vezes, o pessoal tem que ter muito cuidado quando o uso e este aqui dizem que é tipo incrível, que a pele fica super brilhante, que ajuda a eliminar texturas e eu já vi as reviews de pelo menos 15 pessoas deste tónico, nenhuma disse mal sobre ele, por isso e eu tenho que estar a dar de ir a comprá-lo porque ele é um bocado caro e finalmente tenho. Porta número 8, isto tem sempre tudo assim bem embrulhadinho em papel e vem tudo assim com um cheiro e eu acho que é de algum creme que deve ter ali, espera bem, que não tenho invertido nada. Este então é um creme da Evelon, ah não, é um cleanser ou um creme desmaquilhante, isto deve ser daqueles bálsamos que nós aplicamos para desmaquilhar, é daqueles que nós aplicamos um pouquinho, colocamos no rosto com a maquilhagem e isto derreta a maquilhagem e depois podemos continuar então com a nossa rotina de pele. Eu gosto muito do da Clinique, o take the day off, o da Primark é incrível, é mesmo muito, muito bom, por isso, quantos mais outros está melhor, porque eu gosto sempre de tirar bem a maquilhagem que é para evitar que isto volta a acontecer, por isso, espero que este aqui também seja bom, é uma marca excelente, por isso. Uma coisa que eu estou a reparar é que os tamanhos daqui têm uma mistura de full size com travel size, mas um travel size grandinho. E agora vamos à partinha número 9, isto é um lápis, obviamente, e temos um lápis da marca Diego de La Parma, nunca testei nada destas marcas aqui, tirando a Natasha de Nona, e é na cor 01 e é um eye pencil. Ok, é um lápis de olhos preto, perfeito para fazer um eyeliner esfumado, vocês sabem que eu adoro, por isso, espero que ele seja cremoso, eu tenho o da Cephora e até gosto bastante dele, mas o meu favorito é o da Maybelline, é mesmo muito bom, super cremoso, por isso, vamos ver como é que este se compara a esse. Número 10, é outra das 3 caixinhas grandes, não sei, mesmo grande. E temos aqui um produtinho da Rituals, que é um Organic and Cherry Blossom Body Scrub, adoro esfoliantes corporais, eu tenho um problema de pele, em que a minha pele é super sensível e tenho imensos, tipo altinhos, que fica com peus encravados, pele que seca com textura, por isso, eu tenho que fazer esfoliação todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, e eu ando sempre à procura de bons esfoliantes corporais, eu atualmente uso um que eu comprei na Maki Beauty, e ele não é grande coisa, por isso, eu espero que este seja, eu já experimentei cremes da Rituals, e eu o adorei, deixa um cheirinho super agradável, a pele super suave, por isso, eu espero que este esfoliante siga assim, esse padrão, porque gosto mesmo muito desta marca, e eu preciso de um bom esfoliante corporal, por isso, novamente, este calendário está aí de encontrar as minhas necessidades. Porta número 11, este produto é da marca Ten Lux, e é o Super Glow Hyaluronic Self-Ten Serum Gradual, supostamente, isto aqui é um autobronzeador, apropriado para o rosto, aplicar algumas retinhas, e ele vai tornando mais escuro gradualmente, eu só tenho um autobronzeador, que é da L'Oreal, e eu não gosto muito dele, porque ele fica laranja, mas eu vou ver se compro umas marcas melhores, que eu já vi por aí, que tenho mesmo que apostar, porque eu sinto-me super branca, porque este ano não fui à praia, e isto vai ser ótimo para aplicar no rosto, porque eu tenho muito medo de aplicar autobronzeador no rosto, os de corpo, porque muitas vezes não são apropriados, e eu não quero ficar com a cara toda cheia de borbulhos outra vez, por isso, isto vai ser ótimo, isto aqui é aquele push então autobronzeador, vocês gostassem de ver e eu a tentar diferentes autobronzeadores, digam aí embaixo nos comentários, eu acho que seria um vídeo engraçado. Porta número 12, temos um batom líquido da marca Elmasqua, super cara esta marca, eu queria tanto comprar a base e o eliminador desta marca, mas é tão caro, é assim um rosa velho, super giro, eu gosto de tons novo ou deste tipo de rosas, por isso, foi para mim. Dia 13, já vamos a mais os meios do Natal, isto aqui eu já sabia que ia sair, que é uma sleeping mask, eu nunca tive nada disto na minha vida, porque eu tenho um bocado medo escuro, mas isto é daquelas máscaras que nós colocamos nos olhos para dormir, quando temos alguma sensibilidade à luz e não conseguimos adormecer, ou para quem gosta, para quem viaja e lá está, se quiser dormir um bocado para colocar isto nos olhos, e eu adoro que seja de cetim, ou seja, este tipo de cid é ótimo, mesmo para termos as nossas almofadas, é muito bom, porque não vai estar a repuxar a pele, é de excelente qualidade, a cor é super de gira, pode ser que uma aventura eu usar isto, não sei, talvez. Porta número 14, vamos lá. Uau, este, não estava à espera, é um creme da Elamiss, o Pro Collagen Oxygenating Night Cream, Elamiss é daquelas marcas de skincare mega bougie, mega caras, que eu nunca na minha vida pensei testar, e ele é de colagênio, ou seja, estimula a produção de colagênio, é um creme de noite e eu preciso de cremes de noite porque eu só tenho um e eu estou sempre a usá-lo, por isso ele gasta super rápido, vamos abrir para ver como é que é, uuuh, é assim, pensei que fosse ser em gel, mas é assim, aquela textura típica de creme, eu adoro experimentar skincare por isso, isto é tipo, vamos agora ao dia 15, dia 15, um sérum de vitamina C, temos um sérum de vitamina C, sem fragrância e vegan, gente, não podia pedir melhor, sem fragrância, ótimo para quem tem pele sensível como eu, vegan, é daquelas coisas que eu quero começar a fazer mais, cruelty free, eu adoro um bom sérum de vitamina C, tal como eu disse no último vídeo, eu já testei o da Primark e não fez nada para a minha pele, eu já o gastei todo, eu tenho usado um que é da Beauty Bay e ele é mais ou menos, não é assim, não me deixa a pele super radiante que eu não esperava que deixasse, por isso, temos aqui um novo para testar, este aqui, eu nem faço ideia como é que se chama a marca, adorava dizer-vos, a sério que sim, mas deve ser a cooking, não faço ideia, mas eu vou deixar os produtos aí embaixo. Dia 16, a última porta das grandes, quando eu digo grandes, aquelas são tipo as maiores mesmo do calendário, é daqui que está a vir o cheirinho todo, mas tipo todo dentro do calendário, isto é um Deep Sleep Body Cocoon, ou seja, isto aqui supostamente é um creme que nos ajuda a adormecer melhor e que nos vai dar melhores noites e manhãs mais frescas, estou curiosa, eu sou aquela pessoa que eu consigo passar noites sem dormir, por isso toda a ajuda para me ajudar a adormecer é pouca, mas isto tem assim um cheiro mesmo, parece quase mentol, eu não sei explicar, tem um cheiro super forte, tipo não está a verter, está bem fechadinho, está tudo selado e eu consigo sentir o cheiro pelo packaging, para vocês perceberem, porque eu tenho medo que isso seja um bocado forte para me fazer adormecer, mas vou testar. Dia 17, estamos a uma semana da véspera de Natal, eu sei que já disse que já vi este calendário, mas eu já vi quase 70 calendários, por isso eu já nem sei o que é que está dentro deste, este foi o mesmo bem embalado, gente, este deve ser mega bougie, vidro fosco, Silver Skin Savior, da marca Omorovicza, SOS Argent, ok, eu vou ter que procurar o que é que este creme faz, porque isto só diz que é tipo um salvador de pele, ok, isto tem uma consistência super estranha, parece vaselina, não sei explicar o que é isto, mas tem assim o cheiro também meio que a camunila, assim semelhante àquele creme de corpo, mas eu estou muito curiosa por ver o preço e por saber o que é que este creme faz, porque eu estou com, bom, este se vai, então está a demorar a secar, porque isto veio super bem fechado, para começar, nenhum outro veio com este tipo de packaging, e porque parece mesmo o packaging em si super bougie, super... vamos ao dia 18, uma semana antes do dia de Natal, e temos agora mais um produto de maquilhagem finalmente, temos aqui uma primer hidratante da marca Sleek Makeup, 20ml, ou seja, um full size, tudo o que é hidratante agora no inverno, eu agradeço, porque a minha pele está seca, e nós ainda nem se esque de chegarmos ao inverno, por isso, vocês sabem que eu adoro primers, por isso, espero que esta corra bem, dia 19, é a primeira portinha do calendário, até, uma máscara de pestanas da Anastasia Beverly Hills, ok, que não é full size, mas, é uma máscara de pestanas da Anastasia Beverly Hills, que coisa mais linda, adoro este packaging, adoro este degradê de cores, isto aqui é que dá volume às minhas pestanas, é isto, por isso, espero que goste da dela, não me obrigues até que esta há um balurio a comprar a full size, que é provavelmente o que vai acontecer, passando então ao dia 20, dia 20, Clay Away Body Cleanser, ou seja, temos aqui um gel de limpeza corporal, mas que é um wash and mask, eu nunca tinha tido uma máscara corporal, como diz aqui, isto é, um gel de douche e uma máscara para o corpo, que nós usamos quando tomamos banho, ou seja, se quisermos um tratamento mais intenso, mais profundo, aplicamos isto na pele seca e depois passamos por água, se não, usar com um gel de douche normal, novamente, a minha pele seca e é, por isso, eu vou testar isto tudo ainda hoje, estou mesmo a ver, dia 21, da Fillorga, esta marca é super, hiper, mega cara, temos um Time Filler, Absolute Wrinkle Correction Cream, ou seja, isto é um creme para a correção de rugas, ótimo, porque eu vou fazer 25 anos, está na altura de começar a usar este tipo de cremes, eu gostava que dissesse alguma coisa mais no packaging, mas vou ter como ficar por ir ao site da Look Fantastic procurar, mas, o que eu vou dizer desta marca, vai com o cabelo. Dia 22, Caudalie, gente, eu ando para comprar o sérum da Caudalie, o Vino Perfect, acho que é assim que se chama até, só que ele é tão caro, e novamente temos aqui então, o Purifying Gel Cleanser, ou seja, um cleanser em gel, papéis mistos, oleosos, eu vou testar, mas se vi que ele seca muito a minha pele, vou ter que, pôr de lado, mas supostamente este aqui, é um gel para de manhã e para a noite, colocar em pele molhada, vamos testar a ver como é que corre, muitas vezes isto diz que é papel seca e dá para qualquer coisa, ou papel oleoso e também dá, vamos a ver, dia número 23, Harmonious Rose Quartz Revitalizing and Firming Mask, uma máscara reafirmante e revitalizante, eu adoro máscaras faciais, e supostamente tem ácido hialurónico, amêndoa e óleo de abacate, por isso supostamente não terá nenhum ingrediente que vá contra as preferências da minha pele, não parece ter fragrância, parece ser ótimo aqui pelos ingredientes, para quem tem acne, por isso eu vou aplicá-la já hoje, mas basicamente estou muito satisfeita, eu sempre quis uma boa máscara facial, por isso pode ser que esta seja a minha solução, e é um bom tamanho, 50 ml. Dia 24, dia de véspera de Natal, temos aqui outro lápis, será que vai ser dói? Será que vai ser um lip liner? E não é nenhum dos dois, é um lápis de sobrancelhas da marca Lord & Berry Perfect Brow Magic Pencil Definer, na cor Brunette, ótimo, traz a escovinha, que vocês sabem que eu adoro pentear as minhas sobrancelhas, e é destes aqui da FIAR, eu não gosto tanto destes lápis da FIAR, gosto daqueles que são twists, mas pode ser que até goste bastante, a cor é um castanho, não muito quente, nem muito frio, acho que fica assim num intermédio, um tom bastante neutro, e por último, mas não menos importante, o dia 25, dia de Natal, que é maior de todas, e temos um full size, de 24 hour balancing moisturizer, para ajudar a hidratar e clarificar a pele da marca HESPA, nunca ouvi falar desta marca, mas novamente, bem pesadinho, este package, e novamente vidro fosco, vocês sabem que eu tenho que abrir para cheirar, eu tenho que cheirar, uau, ele é super aguado, eu nem posso virar, estes cremes, tem todos um cheiro super interessante, faz-me lembrar tipo ervas aromáticas, não sei porquê, apropriado para o rosto, pescoço, e aqui para o nosso decote, mas não diz se é para pele seca ou oleosa, ou o que é, mas se é creme hidratante, eu vou gostar, e tendo em conta o tamanho, ele traz 55 ml, por isso isto é um excelente creme, ótimo para dia 25. Este foi então o calendário da Look Fantastic, como eu disse, já quando fiz o sondagem pelo meu Instagram, eu gostava que tivesse um bocadinho mais de maquilhagem, é a minha preferência pessoal, gostava de ter um bocadinho de outros tipos de produtos, daí eu queria comprar outro calendário, um bocado mais focado na maquilhagem, por isso vocês já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos, deixem o vosso like, e se quiserem ver mais calendários por aqui, digam aí embaixo nos comentários, que é para eu conseguir implementá-los a tempo de chegarem, para vocês também poderem comprar, caso seja o que vocês querem, como sempre, não se esqueçam de subscrever ao canal se são novos por aqui, há conteúdo novo por aqui todas as semanas, segue-me pelo meu Instagram, para estar a par de tudo, para me poderes ajudar a decidir, entre outras coisas, que tipo de conteúdo vai ser por aqui, quando sai, por isso, sem mais demoras, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!